Uma mulher de 35 anos foi presa acusada de roubar uma carga de café especial, avaliada em 1 milhão e 300 mil reais. O produto foi recuperado numa ação da polícia militar em patrocínio no Alto Paranaíba. A polícia avistou duas carretas paradas no acostamento e uma caminhonete de cor branca. Os militares flagraram o transbordo da carga de café para a caminhonete. Os suspeitos tentaram fugir. A caminhonete foi perseguida e abordada. Na carroceria do veículo foram encontradas cinco sacas de café especial beneficiado. As duas carretas que estavam no acostamento também fugiram, mas foram abandonadas em Uberaba, no Triângulo Mineiro, com as chaves na ignição. A carga de café a granel foi devolvida ao proprietário.